E não é apenas o comércio que tá cheio hoje, né gente? Tem muita gente que deixou pra última hora a compra dos produtos da ceia natalina. A Melissa Alcântara tá em um supermercado em Rio Preto pra mostrar como é que tá a movimentação, né, nesta véspera de Natal. Muitos atrasadinhos por aí hoje, Mel. Boa tarde. Muitos atrasadinhos, viu, Andréia? Boa tarde pra você e pra todo mundo que tá assistindo a gente. E nós sentimos isso logo no estacionamento, porque não tinha vaga, tava tudo cheio. E aqui nos caixas, olha, todos ocupados, todos trabalhando e dando um duro danado pra atender essa clientela que deixou pra fazer as compras hoje. E tem de tudo, eu andei conversando com os clientes, alguns realmente não tiveram tempo pra vir antes, então por isso vieram hoje aqui pro supermercado comprar os itens da ceia de Natal. E outros também preferem comprar alguns produtos hoje, pra pegar tudo mais fresquinho. E por isso, olha, o gerente, deixa eu chegar aqui mais perto, o gerente aqui desse supermercado, eu tava me contando que um dos setores mais movimentados, mais procurados é aqui a feirinha. Claro que todo mundo quer levar tudo fresquinho, não é? A verdura fresquinha, a fruta fresquinha, as frutas fazem um sucesso danado na ceia de Natal. Vamos até conversar aqui, essa senhora não tá pegando um produto típico de ceia de Natal, mas veio fazer compras hoje. Encarou esse movimento mais intenso nessa véspera de Natal? Ah, não tem jeito, né? A gente sempre deixa pra última hora mesmo. Sempre tem alguma coisinha pra comprar? Sempre. Enquanto o supermercado tá aberto, a gente tá lembrando de alguma coisa, não tem jeito. Corre pra cá. E outro setor que também é bastante movimentado, corre aqui comigo, Alcer, vamos mostrar pra ele. Ah lá, vamos conversar até com uma amiga minha que tá aqui, deixou pra comprar na última hora, assim. Como sempre, né amiga? Como sempre, última hora. Os presentes tá tudo em dinheiro? Os presentes já tá. Mas o supermercado? O mercado ficou pra última hora. Normal, né? Tá aí, típico do brasileiro. Eu tava dizendo que outro setor que é bastante movimentado é o do açougue, né? Muita gente deixa aí pra comprar os assados na última hora. Então, vamos correr aqui, Alcer, pra mostrar como é que tá essa parte do supermercado. Se tá cheia, se não tá. Se tem muita gente comprando. Olha lá, tem gente esperando, tem gente dando uma olhadinha no que vai comprar. Eu vou aqui conversar com essa moça que tá aqui esperando. Deixou pra fazer a compra de Natal na última hora? Algumas coisinhas, sim. O que que ficou faltando? Ah, vim pegar só uma uva, uma cervejinha, alguma bebida. E depois tá livre? Depois tá livre. Preparar, sim? Sim. E você, Andréia, na sua casa já tá tudo preparado, tudo organizado. Você tá trabalhando. Então, se deixou pra hoje, eu tenho certeza que vai ficar complicado na sua casa. Como é que é? Ai, Melissa, ó, é o seguinte. Ontem, como eu ia trabalhar hoje, né? Ontem à noite já passei no mercado, porque também tinha uma coisinha, outra que tava faltando. Mas já garanti tudo que eu precisava, viu? Assim, facilita, né? Agora, vale lembrar, né, Mel? Que com tanto movimento, tem que ter paciência também, né? Tem que ter paciência, porque, na verdade, se ficar aí muito preocupado e com pressa, não vai rolar, né? Porque deixou pra última hora, vai ter fila, vai ter essas coisas todas. Então, é isso aí, né? Clima de Natal tem que estar em paz, né, Mel? Obrigada, viu, pelas informações. Bom Natal pra você, querida. Tudo de bom. Beijo grande.